O Santos anunciou o retorno de Lucas Lima ao clube. Lucas Lima que chegou ao Santos em 2014, primeiro por empréstimo, depois o Santos adquiriu junto ao Internacional, ficou até 2017 no clube. 2015 a 2016 foram bons anos, o jogador jogou no seu... que esteve no seu ápice ali. Chegou à seleção brasileira, era jogador fundamental, um dos melhores meios que o Santos teve aí, nessa década aí entre 2010. Depois do Ganso ali, talvez, de 2012, o Ganso saiu em 2012 do Santos, o Casima foi o melhor da posição ali, indiscutível. Chegou à seleção brasileira, com o Mano Menezes e tudo. Enfim, e a saída dele foi muito conturbada no Santos. A saída dele foi muito conturbada no Santos. Depois ele falou um monte de amobrinha, mas enfim. Nesta terça-feira ele gravou um vídeo pedindo desculpas ao torcedor, pedindo desculpas ao Santos, pedindo desculpas a todo mundo e tal. Eu quero ver dentro de campo. Por quê? Pedi desculpas, cara. Legal. Ótimo. Parabéns. O cara sabe que fez M, federal, e aí eu vou pedir desculpas pra você dar uma aliviada aqui e tal. Mas não vai escapar das vaias. Claro que não vai. Mas isso é bom. Isso é bom porque o foco vai voltar pra ele e vão esquecer um pouco do Marcos Leonardo e do Anjo. Isso é bom. E ele é um jogador experiente, é um jogador cascudo, que é acostumado. É meio sem vergonhinha, né? Que ele falou isso aqui quando ele chegou. Falava do Palmeiras aqui. Quando chegou lá, começou a falar do Santos também. Então é meio... Ele mesmo falou ali. Ele não soube gerir aí a carreira dele. Enfim. Então acho que isso por esse lado vai ser bom. Mas eu quero ver o Lucas Lima jogando futebol. Porque o Lucas Lima de 2014 até 2017, pelo menos até 2016, ele foi muito bem no Santos. Mas depois ele não jogou. Em todo respeito. Ele foi lá pro rival. Ganhou muito dinheiro. Parabéns. Espero que tenha aguardado bastante. Foi emprestado pra Fortaleza também. Não conseguiu jogar. E ele não é um jogador de contusões. Não, não, não. Falta de vontade. Tudo bem. Ele tava no Palmeiras, que era o link mais forte. Mas ele tinha bola pra jogar. A bola que ele jogava no Santos. Ele poderia jogar no Palmeiras, no São Paulo, em qualquer time aí, cara. Né? Bom. Enfim. Não jogou. E agora retorna o Santos. O Santos precisa de um jogador com essas características. Se é o Lucas Lima ou não, é aquilo que eu já falei pra vocês. Não sei. Vamos ver agora. Quando ele entrar em campo, a gente vai ver. Que ele sabe jogar. Ele sabe agora. Se ele tá com vontade, ele tá comprometido em querer a voltar a jogar. Porque isso tem uma série de ter uma atmosfera. É o cara se cuidar, dormir bem, bastante, se alimentar bem, entendeu? E estar focado. Cara, se ele tiver com esses três ingredientes aí, se cuidando, e estiver focado e com vontade, já já ele é titular desse time. Ponto. Mas, ele vai ter que estar preparado pra receber umas vaias ali também, uns assobios, umas caras feias ali. Mas, paciência. A hora que ele acerta, se ele vier, começar a jogar, começar a dar assistência, começar a armar o jogo, tal, tal, já já ele cai nas graças da torcida. Tá? Então, seja bem-vindo, Lucas Lima. E eu prefiro torcer e acreditar que ele vai querer jogar bola. Ele sabe. Isso a gente sabe. Daniel Ruiz, jogador que vem por empréstimo pro Santos, né? Fundo Milionários da Colômbia. é um jogador no vídeo. E aí eu vou falando... Ninguém que acompanha o Campeonato Colombiano, cara. A menos que o cara seja colombiano embora aqui no Brasil. Me desculpa, velho. Você só vê jogos de times colombianos na Libertadores ou na Copa Sul-Americana. Ninguém acompanha o Campeonato Sul-Americano, o Campeonato Colombiano. Aqui no Brasil, essa galera que tá aqui, o scout talvez, ah, tem interesse nesse cara aqui, aí os caras começam a assistir jogo dele lá. Mas não é um campeonato atrativo de você assistir. Desculpa. Então, a gente tá falando, tá todo mundo falando do Daniel Ruiz, dos vídeos que estão rolando por aí, dos vídeos que tem no YouTube, aqueles famosos vídeos editados, tá? Eu não tô falando que o cara seja ruim. É um menino, tem 21 anos, cara. Tô vindo. Gosta de armar, gosta de quebrar a linha, gosta de fazer lançamento, gosta de finalizar. Fez nove gols na temporada, fez 57 jogos aí. Pô, né? Então, eu acho que é um jogador que chega pra ser titular. Se ele for tudo isso mesmo que estão falando, chega pra ser titular. Mas no Santos, eu já vi tantos jogadores chegarem com uma farofa danada, é um mafuado, ah, porque fulano, porque não sei o vídeo dele aí que coloca pra jogar. Emiliano Vecchio, na época do Pérez, tinha um outro que o Pérez vivia sonhando, toda semana saiu o nome, Zelaraian. Esse Zelaraian deve ter jogado umas quatro Copas do Mundo, não é possível, porque esse cara era a salvação de tudo, cara. Cadê esse cara? Então, tem isso, futebol tem essas coisas, né? Não, porque esse rapaz, porque ele é o novo Rames Rodrigues, é o novo Rames Rodrigues da Colômbia. Tomara e torço pra que seja mesmo e boa sorte pra ele que entre, que ganhe a posição mesmo e bote fogo nesse meio campo aí. Entendeu? Pô, é isso. Esses dois. O Santos ainda está negociando o retorno do volante Alisson. Alisson. Foi vendido no ano passado, 2021, 2021, é isso? Foi pra Arábia, chegou lá, os caras não pagaram, volta o Alisson. Né? Volta o Alisson. Aí tem uma lesão, se trata melhor, e tal, e tal, e tal. De novo, mesmo caso do Lucas Lima, não sei se é o Alisson o cara, mas o Santos não tem um cara com a liderança que o Alisson tinha dentro de campo. Liderança. Alisson tem suas limitações, é um jogador que no meu ponto de vista o ciclo dele já foi, mas, mas, o Santos não tem um cara com a liderança do Alisson dentro de campo, e é aquilo que eu falo, o capitão é o goleiro, tá lá atrás, o jogo acontece muito longe do goleiro, graças a Deus, né? Porque quando começa a acontecer muito perto do João Paulo ali, é porque eles estão tomando sufoco. Então, eu acho que o Alisson, em termos de liderança, as características de líder que ele tem é o que tá faltando hoje no elenco do Santos, de cobrar o companheiro ali dentro. Falta isso, cara, no nosso elenco. Tá quase certo, aí é possível que venha. era uma contratação que eu traria? Sei. Talvez não. Mas, estão fechando, vestiu a camisa, papai? Vamos torcer. Não tem outra conversa. Vamos torcer. Simples. E, o Odair e Falcão detectaram que o Santos precisa de mais de um zagueiro. O Santos contratou o Joaquim, né? Tá finalizando aí, deve fechar com o Joaquim do Cuiabá, jogador de 24 anos. Já havia tentado contratar esse jogador, pedir o cara e tal, e agora estão correndo atrás, né? Enfim, são dois jogadores já contratados e dois que podem chegar. Provavelmente cheguem também, esses dois devem ser anunciados nesta quarta-feira. Agora é corrida, quanto tempo, para inscrevê-los no Campeonato Paulista? Eu não sei, e aí fica uma falha minha, se pode substituir nomes de inscrições. Acho que pode, porque o Sotelo parece que vai ser cortado no Campeonato Paulista para a inscrição aí de outro jogador. Então, meu amigo, tem jogador que está nesse banco de reserva do Santos aí que não jogou nenhuma partida que pode ser cortado também, né? E a gente emprestar, porque não rendeu até agora. É o que eu sempre falo, o cara tem oportunidade, quando entra não faz nada, então agora vai rodar, chega outros aí, vai ficar, ou vai treinar separado, ou vai ser emprestado para disputar outras competições aí. E paciência, amigo. E aí, é juntar esses ingredientes todos aí, com o Lucas Lima, com o Daniel Ruiz, com o Joaquim, com o Alisson, daqui a pouco retorna o Sotelo, daqui a pouco tem o Mendoza, tem mais não sei quem, tem mais não sei quem. Vamos fazer uma maçaroca aí, e ver se esse time consegue pelo menos se classificar no Campeonato Paulista. Para isso, o Santos tem que vencer o São Bento nesta quarta-feira na Vila Belmiro, tá? Na Vila Belmiro. E é importante que o torcedor apoie. Não quer saber se vai jogar mal, se vai jogar assim, tem que vencer, tem que vencer, é isso, cara, os caras tem que vencer esse jogo, é fundamental vencer esse jogo contra o São Bento, porque domingo tem clássico contra o São Paulo. E é importante você chegar nesse clássico com o moral levantado, com o moral lá em cima, entendeu? Quem sabe não temos uma estreia do Lucas Lima aí, uma reestreia do Lucas Lima, Daniel Ruiz, quem sabe a gente já não tem o Joaquim, ou até mesmo o Alisson, não sei, cara, não sei, está cheio de salto do time. Há os que estão chegando, boa sorte, Lucas Lima e Daniel Ruiz por enquanto. Se Joaquim e se Alisson vierem também, repito, Alisson, já fiz a minha observação, mas venha, sempre bem-vindo. Chegou, meu amigo, chegou, se está no elenco, veste a camisa e vamos torcer. E é isso. Para cima dele, Santos, hoje, nesta quarta-feira, o Santos tem que vencer. Simples, independente do presidente, do técnico, de quem esteja em campo, que seja gol do Lucas Braga, que seja gol dos Anocellas que não jogam, que seja gol de quem estiver. O Santos precisa vencer esse jogo a qualquer custo. É a vida do Santos no Campeonato Paulista. Ou o Santos vence agora e pensa numa possível classificação que já vai ser difícil, não vai depender só mais dele. Ou o Santos, se o Santos não vencer, aí, meu amigo, aí é desespero para a zona de rebaixamento mesmo, no Campeonato Paulista. Eu acredito sempre, sejam bem-vindos a todos vocês aí que estão chegando. Você que não está inscrito no canal, inscreva-se, dê like, comente, fique à vontade. Só não vale o dedo no olho e xingar a mãe. O resto, meu amigo, pode tudo aqui. Um abraço para vocês, para cima deles, Santos. Tchau, tchau.